Uma fabricante chinesa de aviões completou seu voo inaugural com o sucesso da aeronave não tripulada MOSI-2, movida a energia solar. O voo inaugural aconteceu em um aeroporto no condado de Dequim, no leste da China. O avião foi projetado com uma envergadura de 15 metros e é movido por células solares. Pode voar a uma altitude máxima de 8 mil metros e navegar em baixa velocidade por até 12 horas durante a noite. A MOSI-2 deverá ser usada futuramente para ajudar em desastres e também poderá contribuir em situações específicas. O drone movido a energia solar pode ser útil também para missões de reconhecimento e esforços de comunicação. HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br